Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você está feliz com o seu corpo? Você se ama do jeitinho que você é? Deixa eu adivinhar. Você vai dizer que está tentando emagrecer faz tempo e não consegue. Ou então, que sempre foi muito magra e queria ganhar um pouco de corpo. Tem também aquela barriguinha, celulite, as estrias. Gente, quanta pressão! Essa pressão é ainda maior em cima de mulheres que estão cada vez mais expostas à ditadura da magreza, das passarelas, revistas, TV, redes sociais. Esses padrões de corpos tão magros e tão definidos, na verdade, não deveriam nem ser considerados padrões, porque existe uma grande diversidade de corpos. Isso sem falar do Photoshop, da maquiagem, das roupas feitas sob medida, da infinidade de tratamentos estéticos e produtos de beleza que a celebridade tem acesso. Você sabia que existem estudos mostrando que a autoestima cai depois de apenas dois minutos olhando uma revista de moda? Pois é, isso tudo aumenta a angústia e a insatisfação corporal. Por isso, é comum pensar que a felicidade só existe a partir do momento em que se conquista o tal do corpo dos sonhos. Mas essa ideia está errada por vários motivos. Primeiro, porque a gente não é só um corpo. Então, deveríamos gostar de nós mesmos por outros motivos também. Pense nos seus melhores amigos. Você não os escolheu por causa da aparência, certo? E sim por conta das afinidades, da parceria, das piadas em comum. Enfim, de milhares de outras características que nós fazemos únicos. Então, é preciso entender que só vamos ficar de bem diante do espelho quando realmente nós aceitarmos como somos. E aí sim, a partir disso, você pode até tentar melhorar, o que te incomoda. A mudança vem de dentro para fora, porque quando você se aceita e respeita o seu corpo, você passa a tratar ele com mais carinho, com mais gentileza. Eu adoraria falar que conquistar o amor próprio é algo simples, mas não é. Mas sim, é algo possível. Eu reuni aqui sete dicas para te ajudar a encontrar esse caminho. Vamos lá? Quem define o que é bonito ou o que é feio? Já parou para pensar nisso? Estamos obcecados por padrão de beleza magro e acabamos nos esquecendo que o belo pode se manifestar de várias outras formas, em vários tipos de corpos. Cada um tem seu biotipo e isso precisa ser respeitado. Então, não vai ajudar muito se você ficar o tempo todo se comparando com blogueiras fitness. Modelos e atriz, elas estão dentro de um padrão muito específico, que não corresponde à sua realidade. Tudo bem ter fonte de inspiração, mas que tal buscar referências de pessoas que tenham um padrão de corpo mais parecido com o seu? Ou que tenham um estilo de vida de se vestir que você gosta? Ou que discutam assuntos que você se interessa e que podem te trazer boas ideias para você aplicar no dia a dia? Hoje, com o YouTube, temos uma infinidade enorme de pessoas com os mais diferentes, estilos discutindo ideias super bacanas. Que tal dar uma mudança nas pessoas que você anda seguindo? Vale a pena? Não existe comer perfeito. Não existe treino de academia perfeito. Não existe vida perfeita. Todo mundo tem suas questões. Então, não se sinta mal quando você falhar, quando achar que comeu mais do que deveria. Ou se faltou na academia, por exemplo. Buscar perfeição, na verdade, é cansativo e desgastante. Pode até fazer você perder o equilíbrio. Para conseguir amar a si próprio, é preciso aceitar que você é humano e passível de falhas. E acho que vale a pena você também repensar o que é perfeito para você. É preciso ter metas viáveis. Porque, como eu disse, cada corpo tem um formato. Então, se você achar que perfeito é ser alto, magro, mas você é baixo e tem um quadril mais largo, vai passar a vida inteira se frustrando e se odiando. Não seria mais fácil aceitar o que você já tem e, a partir disso, buscar a melhor versão de você mesmo. Pense nisso! Você é muito mais do que só um corpo. Se você anda com autoestima muito baixa, faça uma lista de características que você gosta de sim. Procure se conhecer melhor. Valorizar seus pontos fortes. Você é um bom amigo, uma boa mãe, um bom pai. Tem um humor único. Sabe falar sobre filmes e séries como ninguém. Entende tudo de música. É um sucesso com as panelas. Veja, podemos ser uma infinidade de coisas. E a partir do momento que você se der conta disso, vai querer cuidar do seu corpo até com mais amor. E já que o assunto é cuidar do corpo, vamos deixar um pouco o peso e a forma física de lado. E falar de saúde. Cuide dela com carinho, procurando comer melhor, em paz. Procure também ter uma vida ativa, mas nunca para se punir. Mas sim porque você se ama e quer se cuidar. Busque uma atividade que te dê prazer e te ajude a relaxar. Saúde em um estado de bem-estar geral. Por isso, além da saúde física, acho importante falar também de saúde mental. Porque para se aceitar, é preciso estar com a mente tranquila e sadia. Então, procure identificar se você come por motivos emocionais, se anda se estressando muito, se fica para baixo com muita facilidade e tem descontado tudo na comida. Se você não conseguir identificar isso sozinho, procure ajuda. É importante tentar equilibrar a saúde do corpo e da mente. Porque é dessa forma que se conquista a autoconfiança e o amor próprio. Fortaleça seu interior, que com certeza isso vai se refletir no espelho. Para conseguir conquistar o amor próprio, como eu disse, é preciso um pouco de esforço. Não tem como querer resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas, certo? Às vezes, tem coisas que nos incomodam por anos e acabamos não percebendo. Isso vai nos deixando para baixo e mexe com a autoestima também. Pode ser um emprego que você está levando sem muita vontade, um relacionamento, uma rotina exaustiva. Busque também o seu bem-estar social, convivendo com as pessoas com as quais você se sente bem. E não aqueles que te coloquem para baixo. Enfim, procure mudar o que está te incomodando. Isso vai te dar um up na sua autoestima. Para você voltar a se aceitar, nada melhor do que aprender a ser gentil com você mesmo. Faça coisas que você gosta. Presente e ser com pequenas alegrias no dia a dia. Pode ser uma massagem, uma hidratação do cabelo, um banho quente, uma volta com o cachorro, um filme gostoso. Ou um café com uma amiga querida, uma aula daquele curso que você está adiando faz tempo. A gente faz tanto pelos outros. Por que não fazer por nós mesmos? Certo? Bom, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar minha dica preferida. Pare de fazer dieta restritiva. É comum as pessoas que não estão felizes com o corpo optarem por medidas drásticas, como dietas restritivas. Só que é aquela velha história. Entra na dieta, emagrece, daí volta a comer normal, engorda tudo de novo. E se sente fracassado. Esse ciclo sem fim só contribui para baixar ainda mais a autoestima. Procure adotar um estilo de vida que esteja ao seu alcance. Eu garanto, é possível conseguir isso sem agredir o corpo e sem radicalismo. Espalhe essa mensagem. Quando você passa a se aceitar, acaba influenciando as pessoas que estão ao seu redor. De repente, você tem uma amiga, um filho, um irmão, uma prima que estão com falta de amor próprio, descontentes com a imagem corporal. E você pode ser uma fonte de inspiração para eles. Que tal? Isso vai te ajudar até a ter mais confiança em você mesmo. E lembre-se, todo mundo tem altos e baixos. Nesse processo de amar a si próprio, pode ter dias que você está se sentindo bem e outros nem tanto. Nessas horas, procure fazer um esforço para você ser seu melhor amigo. E se lembrar que você só tem um corpo nessa vida. Vai passar o tempo todo brigando com ele? Não, né? Você é único e perfeito. E não precisa tentar se parecer com ninguém. Cuente-se! Gravando. Tá bom assim? Avião. Tô contando. Esse é avião, hein? As vezes os parriquitos eles vão lá. E também eles escutam o barulho e aí... Bip, bip.